Amém. 1 Samuel capítulo 28 a partir do verso 1 diz Sucedeu naqueles dias que juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi Fica sabendo que comigo sairás a peleja Tu e os teus homens Então disse Davi a Aquis, assim saberás quando pode o teu servo fazer Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade Saúl havia desterrado os médiums e os adivinhos Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Suném Ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa Vendo Saúl o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas Então disse Saúl aos seus servos Apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte Disseram-lhe os seus servos Há uma mulher em Endor que é feiticeiras Amém, você pode sentar com a sua Bíblia em mãos Irmãos, nessa noite nós queremos meditar sobre algo que subiu Impactante ao meu coração Nós temos uma mensagem nesse ministério gravada e muito comentada E que assusta muita gente Uma mensagem intitulada Deus permite engano Quantos lembram dessa mensagem? Olha, a igreja toda praticamente lembra porque é uma mensagem Que quando se ouve a primeira vez Nunca mais se esquece Deus permite engano As pessoas tem aquela ideia, né, filosófica De que o projeto de Deus é te livrar do engano Sim, depende Deus livra o inocente Deus livra os corações sinceros Mas tem pessoas que é o contrário A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes Mas resiste aos soberbos Então, considerando esse fator Deus acaba permitindo que pessoas Trilhem um caminho de engano Quando o coração dessas pessoas não for sincero A própria escritura também diz que de Deus não se zomba Deus não se deixa escarnecer Tudo que o homem semear Isto também se fará Agora, sabe o que eu vejo? E a frase que quando estava meditando A frase que subia ao meu coração é que Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo Irmão, eu vou te perguntar uma coisa Você já leu muitos livros? Você já ouviu muitas pessoas falando muitas coisas? Você já assistiu telejornais? Você já ouviu muitas pregações? Agora eu te pergunto Quantas vezes Fora desse cenário bíblico aqui Você já ouviu a palavra Horrenda Essa palavra Ela é de um peso Inesquadrinhável Rarissimamente Se houve uma palavra dessa Se nós evangélicos não a pronunciarmos Ela morre Porque ninguém lá fora pronuncia isso As pessoas dizem assim Não Coisa horrível Coisa terrível Mas horrenda Quer dizer É para descrever mesmo um peso Fora do comum Quando você vai no dicionário Você acha vários sinônimos Mas isso aí tem lá o seu destaque Agora A que ponto É terrível cair nas mãos de um Deus vivo? Irmãos, cá entre nós Desde que assumi esse ministério aqui Eu tenho visto pessoas caírem na mão de Deus E realmente É terrível Existiu um grupo que fez uma gracinha aqui dentro da igreja Achou que podia brincar com as coisas de Deus E Deus mostrou Olha o que Deus fez Para nós às vezes Deus São dignos de morte Mata Decapita Esquarteja Deus diz Eu tenho outros planos Eu vou dar vida Eu vou dar saúde Eu vou deixar de pé Vou fazer durar 500 anos Vai viver a vida inteira numa ilusão E depois quando for a hora de baixar a sepultura Vai olhar para trás E não vai ver nenhum fruto Só Deus para ser tão terrível para fazer um negócio desse Porque nós seres humanos Né? Falo nós seres humanos Veja a figura dos imperadores Quando eles tinham inimigos O que é que eles faziam? Mata Aquela cidade ali não quer me pagar pedágio? Incendeia Extermina Não é assim? O ser humano pensa Mas quando alguém está lutando contra o projeto de Deus Deus não mata Às vezes mata Mas às vezes não Às vezes ele deixa a pessoa caminhar sobre a terra Caminhar com saúde Lutando Achando que vai vencer Ele não deixa a pessoa vencer o seu limite Para que ela não desista Que Deus terrível Que Deus terrível Quando a pessoa poderia desistir Vendo que nada da sua vida dá certo Deus muda um quadro Muda uma estação Muda uma situação Renova a esperança do inimigo dele Renova as forças do inimigo dele Para ele continuar lutando de novo Lutando, lutando, lutando a vida inteira Até baixar a sepultura Sem colecionar nada Que Deus terrível E foi isso que Deus disse Que faria Com um grupo Aquele que nós chamamos De o grupo dos rebeldes Quando saiu daqui Foi isso que Deus disse Que faria com eles E estes olhos aqui Que ainda enxergam neste mundo Estão vendo isso Como Deus está iludindo aquela turma Como Deus está brincando com eles Como eles quiseram brincar Com as coisas santas de Deus Como Deus está zombando Rindo, escarnecendo Maneando a cabeça Por detrás deles Eles vão construindo os seus castelos Quando desmonta tudo Que vão perder a esperança Deus vem e junta algumas pedras Não, não perde a esperança não Continua lutando Deus está brincando Deus está brincando com os adversários Deus está zombando dos inimigos Irmão, horrenda coisa É cair nas mãos de um Deus vivo Nós vemos aqui O que aconteceu com este homem Chamado Saul Este homem chamado Saul Ele, como diz aqui Ele havia mandado Desterrar os médios Os adivinhos Os feiticeiros Os prognosticadores Aqueles que invocavam Demônios, né Eles achavam que invocavam Os espíritos dos mortos Na verdade nós sabemos Que não passava de uma invocação satânica São os espíritos Os demônios Que se disfarçam em espírito dos mortos Isso nós sabemos É... Temos vida Para entender isso Temos a revelação Temos caminhada Temos a misericórdia de Deus E Saul Chega ao ponto De mandar matar Olha Procure os feiticeiros aí Aonde achar um Mata E ele exterminou Muita gente Em Israel Quem mostrou a cara Caiu pela espada Pela ordem de Saul Mas Saul Vem trilhar Sua caminhada E o que que Saul faz Ele perde Grande parte Do seu ministério Do seu tempo de vida Perseguindo Davi O que que era Davi Davi era o projeto De Deus Pois Saul Procura Matar Davi Ou seja Ele está lutando Contra Um projeto De Deus Sabe que tem pessoas Que são assim Pensam que estão lutando Contra homens e mulheres Tem gente que pensa Que é assim Eu não vou com a cara Daquele cara Ih rapaz E se aquele cara For um ungido De Deus E se aquele cara For um que habita Debaixo das asas Do todo poderoso Olha contra que Você vai lutar Tomara que fulano Morra O que? Você está dizendo Que o plano de Deus Tem que morrer Porque Deus Tem um plano Em cada criatura E tem pessoas Que são assim Estão lutando Contra os projetos De Deus Pensando que estão Lutando contra homens Contra mulheres Contra crianças É uma ilusão Acabam caindo Na malha fina De Deus E depois que cai Nessa malha fina Irmão Quanto mais se mexe Mais se embaraça É difícil escapar É bom não cair Porque depois que cai É complicado Saúl manda matar Os feiticeiros Mas ele Tinha perdido A sua vida Perseguindo Davi Mandou matar Se não me falha a memória Oitenta e nove Sacerdotes Fez atrocidades Todo mundo Que ele achava Que tivesse ajudado Davi Ele mandava matar Invadiu cidades Oprimiu pessoas Davi fez coisas horríveis Davi Oh Davi Saúl fez coisas horríveis E uma delas E uma delas Foi perseguir Tão arduamente A Davi Desejando Vê-lo morto Ele mesmo Tentou matar Davi Com as suas próprias mãos Não se detendo Em dar ordens Ele não mandava Comitivas Atrás de Davi Ele mesmo Ia no meio Dessas comitivas Ele queria ter O prazer De exterminar Davi Lutando contra Um projeto de Deus Aí agora Aquilo que ele Sabia ser Errado É o que ele Está buscando Olha como é terrível Cair nas mãos De um Deus vivo Saúl sabe Que as feiticeiras As médiuns Os adivinhos Era tudo Satanismo E ele Mandou Para agradar A Deus E era Projeto de Deus Mesmo Mandou Exterminar Agora aquilo Que ele Mandou Exterminar Sabendo que é Terrível É isto Mesmo Que ele Vai consultar É isto Que ele Vai buscar Porque Terrível Coisa É cair Nas mãos De um Deus Vivo Agora eu te Pergunto Davi sabia Que os feiticeiros Eram De satanás Davi sabia Que os feitiços Vinham Procediam Do diabo Estou confundindo Tanto o nome Davi Com Saúl Não é Davi É Saúl Saúl sabia De tudo isso Sim Saúl sabia De tudo isso Mas Deus O permitiu Aprofundar-se Num engano De tal maneira Que aquilo Que ele Sabia Que era Uma situação De mentira Ele agora A tem Por verdade E vai andar Segundo Aquilo Que coisa Horrível Que coisa Fora do comum Que coisa Inigualável Uma situação Que não dá Para Na pressa Analisar Saúl Achava Que estava Zombando Dos projetos De Deus Perseguindo Davi E dizendo Esse cara Nunca vai reinar No meu lugar Eu vou Persegui-lo Ele jamais Vai reinar E eu vou Matá-lo Enquanto ele Zombava Escarnecia De um projeto De Deus Deus está Olhando lá Na frente E está dizendo Assim Quem ri por último Ri melhor Enquanto Saúl Está Procurando Aniquilar Um projeto De Deus Deus está Dizendo assim Eu vou Fazer você Ficar preso Nos laços Que um dia Você sabia Que deveriam Ser destruídos Irmão Não sei se você Está conseguindo Compreender A filosofia Da mensagem Desta noite Se você Está entendendo O que eu estou Querendo Passar Para você Que se você Se desvia De um projeto De Deus Se você Se desvia Dos caminhos Do Senhor Aquilo que você Sabe ser Errado Um dia Você vai tomar Isso por certo Porque Deus Permite que você Seja enganado Deus não Luta só Para que você Ande na Verdade Sim Ele luta Para que você Ande na Verdade Quando o teu Coração E o teu Caminho É justo Quando as tuas Intenções São benignas Quando você Tem maldade No coração Quando os teus Passos São maliciosos Quando os teus Projetos São malignos Ele projeta O engano Para você Ele Coloca um Distúrbio Na tua Própria Mente Aumenta Por favor Coloca um Distúrbio Na tua Própria Mente Para que você Se confunda Ande confuso Ele te dá Sonhos Para te destruir Ele levanta Profetas Para acabar Contigo Vamos Vamos pular Para Lá Primeiro Reis No capítulo 22 Tinha dois Reis Josafá E Acabe Josafá Era um Homem de Deus Mas foi Se meter Lá com Acabe Lembra Acabe 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 Era o marido Da Jezabel Aquele que no tempo De Elias Ele orou O calfogo Por céu Destruiu Os profetas De Baal Etc Acabe Era um Homem maligno Acabe Era um Assassino Lembra Davinha de Nabote Lembra Acabe Acabe Era um Homem maligno Assassino Um Perseguidor Um Opressor Do povo De Deus Era um Homem que Implantava Dentro da Terra Santa De Israel A terra Que Deus Deu ao Povo Acabe Implantou Ali Tempros Pagãos Estátuas De Gesso Estátuas De Pedra Estátuas De Sacrifício De Crianças Acabe Fez Isso Deus Olhou Lá Na Frente Planejou A morte Dele Passaram-se Anos Desde que Elias Orou E caiu O fogo Do céu Passaram-se Anos Pode Botar No mínimo Dez Anos E aquele Homem Não se Corrigiu Um Dia Aquele Homem Diz Tem uma Terra Lá Vamos Pelejar Aí Junta-se Com Josafato Vai Comigo A guerra Não Eu Vou Contigo A guerra Vamos Para Essa Batalha Mas Vamos Consultar Primeiro O Senhor Daqui A pouco 450 Profetas Se levantam E dizem assim Pode ir Para a guerra Vai Acabe Porque tu vai Vencer os ciros Toma aqui Esses chifres Com esses chifres Tu vai derrotar Todos os ciros Deus os deu Nas tuas mãos Acabe Pode ir Que tu vai Prosperar E tu vai Voltar E tu vai Reinar em Israel Em paz Em tranquilidade A tua casa Vai ser fata O despojo Vai ser grande Aí daqui a pouco Vem Micaías Que foi chamado Lá por um soldado E Micaías Um profeta Verdadeiro Vem e diz assim Olha Sobe Ele ironiza Ah Tu quer a minha palavra Pode subir Que tu vai para a guerra Mas o rei diz assim Eu quero que tu me fales A verdade Em nome do Senhor Ah Tu quer a verdade Eu vi Israel disperso Eu vi Israel caindo a espada Eu vi o Israel perdido As tontas Eu vi o Israel devastado Por tua culpa Aí ele diz Eu não falei Esse homem não profetiza bem A meu respeito Sou mal Tu já era rei Não Então prendam ele Com pão e água Até que eu volte Ele fala Tu não vai voltar Se tu voltar Deus não falou Pela minha boca Mas e esses 450 profetas Que estão profetizando Aqui na minha mesa Eu vou te contar a história Desses 450 profetas Um espírito enviado De Deus Fala na boca deles Para te destruir Um espírito enviado Um espírito Que assiste Diante do trono Do todo poderoso Falou Eu vou persuadi-lo A cair em Ramote Gileade Pela espada Pela fresta Dos inimigos E Deus falou assim Vai lá e mente Para ele Na boca dos profetas Dele Usa a mentira Para destruí-lo Horrenda coisa É cair nas mãos De Deus vivo Você quer ouvir O que rei? Tu quer ouvir Que tu vai prosperar? Tu quer ouvir Que tu vai triunfar? Pois bem Aí ó 450 Aí vem Micaías Conta esta mensagem Conta esta visão Conta o que Deus O mostrou Micaías Cheio do Espírito Micaías Abre a boca Tem um impacto Violento Do Espírito Santo Quando Micaías Profetiza Tem um impacto Violento Mas nem assim Deus deixou Aqueles homens Se renderem A verdade de Micaías Entregou-lhes A mentira Dos 450 profetas Por um Espírito Servo Seu Irmão Não brinca com Deus Respeite As coisas De Deus Ande Em temor Em mansidão Em humildade Respeite As coisas Que Deus levanta Você não conseguirá Destruí-las Nunca Aprenda A respeitar As coisas De Deus Aprenda A ouvir As palavras Que você ouve Nesse ministério Que você não ouve Em outro lugar Aprenda A comer isso Aprenda A se alimentar Disso Aprenda A vestir-se Disso As mensagem Prego o coração deles, mesmo ouvindo a verdade, não vão se render a verdade, eu não vou deixar, ouviram a verdade, mas não conseguiram se render a verdade, será que Micaías não tinha um som de sobra? Será que o Espírito Santo não deu um sinal poderoso, como ele sempre pairou sobre a verdade das águas? O Espírito Santo agiu, mas Deus quando se faz inimigo de alguém, mesmo que esse alguém ouça a verdade, vai continuar andando na mentira, porque nós não conseguimos trilhar a verdade, se o Espírito Santo não nos ajudar, o Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, irmão, vamos voltar aqui um pouquinho para Saúl, no verso 8, Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas, e se foi, e com ele dois homens, e de noite chegaram a mulher, ele disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser, respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saúl, como eliminou da terra os médios, e adivinhos, porque pôs-me arma exilada a minha vida, para me matares, então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso, então lhe disse a mulher, quem te farei subir, respondeu ele, faz-me subir Samuel, vendo a mulher, a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saúl, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saúl, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês, então a mulher lhe respondeu, vejo um Deus que sobe da terra, perguntou ele, como é a sua figura, respondeu ela, vem subindo o ancião e está envolto numa capa, entendendo Saúl, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e se prostrou, ora, um homem que manda matar os feiticeiros, sabendo que isso aqui não é possível, sabendo, como diz a Bíblia, que os mortos não podem ser invocados pelos vivos, a escritura até ironiza, se não me falha a memória, no livro do profeta Isaías, perguntando, por ventura, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Deus, a escritura até ironiza, é uma ironia, uma pergunta que o profeta faz sobre a situação que estava acontecendo no cenário de Israel, aqui, veja o que diz, o verso 14, diz que entendendo Saúl, que era Samuel, como que ele entendeu? Ele entendeu, sabe por quê? Porque Deus fez aquele demônio que se manifestou naquela mulher, fez descrever detalhes do que era Samuel, não era Samuel, quem incorpora naquela mulher, a mulher se torna possessa e passa a falar com Saúl, quem incorpora naquela mulher, não é, logicamente, né? Aqui não tem nenhum maluco, como é o tal do Thompson, se você pegar a bíblia de Thompson, você vai ver lá no rodapé, dizendo que Deus abriu uma exceção, e que ali Deus permitiu Samuel vir, só se for no inferno que o tal Thompson habita, aqui no reino de Deus, os mortos não são invocados pelos vivos, e aí, diz aqui, entendendo Saúl que era Samuel, incrinou-se com o rosto em terra e se prostou, Deus fez Saúl se incrinar em terra diante de um demônio, porquanto ele havia negado os projetos de Deus, e aqui, entendeu, por que ele entendeu, Deus fez o demônio, descrever os detalhes das roupas de Samuel, gerou, permitiu todo um engano, para destruir de uma vez por todas, a vida de Saúl, irmão, a bíblia diz que se nós não dermos crédito ao amor da verdade, para nos salvarmos, Deus nos permitirá, a operação do erro, é o que nós mencionamos na outra mensagem titulada, Deus permite o engano, mas cá entre nós, Deus é muito terrível, quando ele se faz inimigo de alguém, ele é muito terrível, irmão, quando Deus é teu amigo, caramba, isso é uma coisa impressionante, mas quando Deus é teu inimigo, e você pode dizer assim, mas pastor, essa não é uma mensagem um pouco inadequada para uma igreja, pergunta para o Espírito Santo se é, se ele disser que é, é porque é, mas quem sabe se tanta gente hoje não se acha como Saúl, amigo de Deus, sendo inimigo dele, eu não sei de nada, eu não sou inciente, estou aqui para obedecer, esta é a mensagem que Deus me deu, é ela que vai ser, se ela é certa, se ela é errada, isso não é problema meu, a minha missão eu tenho que cumprir, é chegar aqui e falar o que Deus pôs no meu coração, Saúl acredita ser amigo de Deus, não acredita? Me dá uma prova que Saúl acredita ser amigo de Deus, ele está invocando, ele está buscando, ele está querendo Deus, ele está buscando Samuel, porque sabia que Samuel como íntimo profeta de Deus, tinha coisas para revelar para ele da parte do Senhor, ele está querendo ouvir Deus, porque ele se acha de alguma maneira amigo de Deus, mas Deus na verdade está como seu inimigo, enquanto ele está buscando a vitória da guerra e os livramentos em Deus, Deus está planejando e acove a sepultura dele, de quem? De um homem que outrora ele havia levantado, mas agora ele quer enterrar, sabe que às vezes Deus levanta homens e depois tem que planejar a cova para esses homens? Às vezes Deus abençoa homens e depois planeja a maldição para esses homens? Porque tem pessoa que acha que Deus é uma estátua, lá está Deus, Deus é bom, ele não tem sentimento e ele não muda a atitude dele, ele muda sim, é só nós mudarmos que ele muda, Nínive seria destruída, mas se arrependeu, Deus mudou o seu caráter destruidor e exerceu misericórdia, aqui diz, olha, no verso 15, Samuel disse a Saúl, por que me inquietaste, olha, vê se cabe isso na cabeça de alguém, por que me inquietaste fazendo-me subir, subir? Estava embaixo? Ele subiu, de onde ele subiu, só se for do inferno, então disse Saúl, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus, olha a loucura, Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso, te chamei, para que me reveles o que devo fazer, então disse o suposto Samuel, por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo, porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi, como tu não deste ouvido a voz do Senhor e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso, o Senhor te fez hoje isto, o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filhos teus e amanhã tu e teus filhos estareis comigo e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filhos teus caramba que profecia que perfeição mas cá entre nós essa profecia tão perfeita era só olhar para a vida de Saúl eu mesmo podia profetizar um homem que toda nação está vendo que ele está doido um espírito atormentador da parte do Senhor está atormentando o homem está completamente desorientado a ponto de consultar satanás através de uma feiticeira de uma médium ou popularizando de uma mãe de santo o homem está completamente louco à frente de um exército querendo ir para guerra todo mundo está vendo que esse homem está rejeitado precisava alguém profetizar alguma coisa você sabe que tem gente que se ilude com óbvio tem coisas que são óbvias meu amigo quando eu comecei pregar meu irmão com 25 26 anos de idade eu comecei pregar e quanto profeta se levantava para falar na minha vida o óbvio o que estava todo mundo vendo meu irmão se Deus tem algo para te profetizar não é o óbvio não se ilude com profecias óbvias iluda iluda-se se posso assim usar o termo com aquilo que Deus fala que está só no teu íntimo aquilo que só Deus conhece da tua intimidade do teu interior da profundidade do teu ser uma vez eu fui pregar numa igreja quadrangular que a mulher na hora que foi quando eu cheguei lá era um monte de pastora quadrangular tem essa palhaçada é um monte de pastora pra tudo que é lado na hora que eu fui lá pregar e tinha uma dona que tinha que passar o microfone pra mim irmão a mulher me tratou com um descaso com desleixo inigualável depois da pregação meu irmão depois da pregação em que a terra tremeu e os céus vieram abaixo a mulher vem profetizar imagina profetiza antes depois que todo mundo viu que eu naquele lugar um instrumento de deus igual eles nunca viram aí vem profetizar se enxerga profetiza pra tartaruga que ela vai virar um elefante agora depois que a tartaruga vira um elefante você vai dizer assim olha o senhor tinha falado que ia te transformar num elefante se enxerga profetizar o que todo mundo está vendo e é o que está acontecendo aqui com essa profecia falsa que saú engole quem não olhava para saú e não via que ele estava se revestindo para ir para a morte um homem completamente abandonado se tem um espírito que o atormenta se existe um espírito que atormenta alguém esse alguém tem alguma proteção de Deus esse alguém está hábito para ir para a terra olha aqui o que diz a bíblia olha e quem escreve isso aqui não foi saú no verso 5 diz vendo saú acampamento dos filisteus foi tomado de que o que está escrito aí no verso 5 foi tomado de medo todo mundo viu o medo de saú olha eu te pergunto quem tem medo tem Deus precisa profetizar que o camarada está indo para a cova que ele está indo para a sepultura que ele está liderando um exército e todo exército vai ficar disperso que ele vai ser abatido e milhares vão cair a espada precisa dessa profecia quem precisa disso ninguém precisa disso ninguém isto é o óbvio pois bem o diabo usou o óbvio e jogou saú em mais uma situação atemorizou mais ainda ele porque esse era o projeto de Deus torturá-lo mesmo com temor aí diz de súbito caiu saú estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel e faltavam lhe as forças porque não comeram pão todo aquele dia e toda aquela noite quer dizer Samuel Samuel não está nem aí Samuel não está nem aí o que aconteceu foi um engano e outra coisa aquela mulher não viu nenhum Samuel o que ela viu se apresentar foi um demônio disfarçado de um demônio com vestes e elas ela falou aquilo já em transe em possessão e enganou o saúl mas de Samuel ali não tem absolutamente nada mas Deus permitiu o engano indo nós lá para primeiro reis no capítulo 22 a partir do verso 13 voltando aquela nossa história de Micaías primeiro reis 22 13 o mensageiro que for a chamar a Micaías falou-lhe dizendo eis que as palavras dos profetas a uma predizem coisas boas para o rei seja pois a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom respondeu Micaías tão certo como vive o Senhor o que o Senhor me disser isso falarei vindo ele ao rei esse lhe perguntou Micaías iremos a Ramote de Eliade a peleja ou deixaremos de ir ele respondeu sobe triunfarás porque o Senhor entregará nas mãos do rei o rei lhe disse quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor então disse ele vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor e disse o Senhor estes não tem dono torne cada um em paz para sua casa então o rei de Israel disse a Josafá não te disse eu que ele não profetiza meu respeito o que é bom mas somente o que é mal Micaías prosseguiu ouve pois a palavra do Senhor vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele a sua direita e a sua esquerda perguntou o Senhor quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Eliade um dizia desta maneira outro de outra então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse eu enganarei perguntou-lhe o Senhor com o que respondeu ele sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas disse o Senhor tu enganarás e ainda prevalecerás sai e faz-o assim quando Deus é inimigo de alguém é terrível Deus está sentado no seu trono Micaías diz que vê todo todo é possível que ele tenha tido uma visão de todo visões são visões todo o exército ele diz que vê a direita e a esquerda do todo poderoso e quem é que fala e diz o Senhor quem enganará acabe para mim eu estou precisando de alguém que vai lá mentir para ele estou precisando de alguém que engane acabe com uma mentira com uma profecia mentirosa que ele não diz cirna quem quem aí pode enganar aí um anjo se apresentou e disse desce dessa forma o Senhor falou calma aí tem mais alguém daqui a pouco vem um espírito assim eu vou lá e vou persuadi-lo o Senhor falou como tu vai fazer isso eu serei um espírito mentiroso na boca de 450 homens eu serei um espírito mentiroso na boca de centenas de homens eu vou sair de um vou falar pelo outro vou entrar na boca de outro vou entrar na alma de outro vou entrar no espírito de outro eu vou dar repio a um eu vou dar um som falso só para outro eu vou fazer um tribuxar o outro virar cambalhota eu vou fazer um rodopiar eu vou fazer o maior movimento naquele lugar e eles vão acreditar que é aquele é o caminho aí o Senhor diz assim vai lá porque tu vai fazer isso tu vai triunfar você vai fazer eles caírem no engano pode ir mas quem foi que pediu quem foi que começou a reunião quem foi que disse quem vai persuadir a cabe para que caia na peleja de Ramote Gileade quem vai convencê-lo a ir para essa guerra ora lá está uma multidão um único espírito um espírito da verdade irmão presta atenção um espírito da verdade um espírito que assiste diante do trono de Deus que se apresenta diante do todo poderoso contempla a face do todo poderoso e diz assim eu vou lá Senhor você está pensando que a palavra dessa noite é brincadeira não é brincadeira a palavra dessa noite não é uma brincadeira a palavra dessa noite tem uma seriedade fora do comum meu irmão a palavra dessa noite ele é muito terrível porque essa palavra eu ousaria pensar eu não eu não quero nem pensar numa coisa dessa mas eu ousaria cá com os meus botões achar que Deus está planejando enganar alguém mas pastor Deus não engana ninguém ele enganou Acabe ele enganou Saúl com a permissão dele ele poderia ter dito para Saúl Saúl agora você está exterminando todos os feiticeiros todas as mães de santo Saúl tem mais uma lá em tal lugar podia mandar um profeta lá ó Saúl tem uma feiticeira lá em tal lugar até os teus homens já conhecem ela vai lá extermina ela também não Deus deixou aquela feiticeira lá para usá-la na hora certa agora vem esse espírito se apresenta adiante não está escrito aqui viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele a sua direita e a sua esquerda perguntou quem? o Senhor perguntou quem enganará cabe para que suba e caia em ramotes de leade um dizia desta maneira outro de outra maneira então saiu um espírito se apresentou diante do Senhor e disse eu enganarei perguntou o Senhor com o que eu te pergunto esse espírito que saiu diante de Deus era do diabo? era um dos anjos caídos algum dos demônios? quem é esse espírito afinal de contas? quem é o espírito que fala em profecia? quem é o espírito que fala em visão? quem é o espírito que fala no meio do povo que vive sobre a terra? quem é esse espírito? quem é que tem condições de possuir uma pessoa sem que ela perceba que foi possuída? que espírito é esse meu irmão? quando Deus é inimigo de alguém ele usa se ele quiser até o espírito santo para bater não brinque com as coisas de Deus leve Deus muito a sério vai para o teu canto vai orar vai buscar vai procurar saber Deus que espírito é esse como é o nome dele? eu te garanto que você não vai ouvir nem Gabriel não vai ouvir Otoniel não vai ouvir Benson não vai ouvir João não vai ouvir Maria esse espírito tem nome procure saber qual é o nome dele? um espírito capaz de falar na boca de 450 profetas como é o nome dele? sabe por quê? porque Deus não só permite pessoas serem enganadas mas eu vou te dizer uma coisa ele mesmo engana ele mesmo arma ciladas ele mesmo põe pedra nos caminhos ele mesmo dá a vida e tira a vida ele levanta e ele abate ele mesmo todo poderoso porque nenhum dos seus projetos serão frustrados tudo quanto ele determina fazer não importa que caminho ele vai usar mas ele cumprirá o que lhe apraz e quem de nós vai ousar dizer por que fazes? ou como fazes? ou perguntar para ele qual os teus intentos? diz o apóstolo Paulo porventura a coisa formada questionará aquele que o fez e perguntará por que me fazes assim? aqui então meu irmão perguntou o senhor quem enganará cabe para que vá para essa peleja muitos se apresentaram porque Micael usa a expressão um falou de uma maneira e outro de outra maneira isso nos dá a entender que muitos se apresentaram senhor eu tenho esse esquema aqui o senhor falou não esse esquema ainda não está bom veio outro eu tenho esse outro esquema aqui e de repente sai um e diz assim eu vou e ele já vem dizendo assim sai um espírito se apresentou diante do senhor e diz assim eu o enganarei já fez uma afirmação o senhor perguntou como? ele diz serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas irmão analisa isso que um espírito que assiste diante do trono do todo poderoso venha sobre a terra e faça uma operação de mentira faça uma operação de mentira para cumprir um projeto do todo poderoso de exterminar a vida de uma pessoa sabe por quê? porque Deus permite que as pessoas andem enganadas é só se levantar contra os projetos de Deus Deus arma um laço que ninguém escapa meu irmão quando Deus arma laço meu irmão ninguém escapa leva Deus muito a sério não brinca não com as coisas de Deus esquece as suas vontades esquece os seus desejos a Bíblia diz agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração agrada-te do Senhor cuidado com o que você chama de justiça a Bíblia diz que as nossas justiças são como um trapo de imundice não queira que a sua vontade prevaleça sobre nada porque eu já te antecipo a sua vontade não prevalecerá só o que prevalecerá é a vontade do Senhor Deus quem faz justiça e juízo sobre a terra se chama Deus e esse nome nenhum de nós tem na nossa certidão de nascimento então meu irmão atente para esta grandeza de Deus bem-aventurados são os humildes bem-aventurados são os mansos bem-aventurados aquele que se sujeita se submete ao Todo-Poderoso bem-aventurado é aquele que sabe que sobre a sua cabeça alguém reina bem-aventurado é aquele que sabe se comportar como ovelha para poder ser livre pelo pastor do lobo que está aí girando cirandando rodeando então irmão só para concluirmos Deus não tem limites para fazer a sua própria vontade se ele quiser usar um que assiste no seu trono cujo princípio é verdade em essência mas se ele quiser usar um daqueles para descer e te falar uma mentira como se fosse verdade para te destruir ele faz e eu te pergunto quem vai questioná-lo quem vai lutar contra ele quem vai dizer que os planos dele não são perfeitos pois se todos aqueles que são mansos e humildes de coração um dia na glória verão que tudo quanto Deus fez é bom amém é até aqui então nos tenha ajudado Senhor vamos ouvir o irmão Marcos em nome de Jesus amém a paz do Senhor para a igreja hoje pela manhã no seminário eu tive uma visão e na igreja eu já tinha tido essa visão antes e ela voltou as paredes da igreja toda tipo um lata de spray tipo se tivesse passado lata de spray nela um palavras bíblico versículos bíblicos em toda a igreja e não era só versículo não tinham frases também que chegavam até o pastor e eram colocadas também na parede nas laterais inclusive no teto da igreja muitas palavras muitos versículos bíblicos em toda a igreja na lateral e no teto eu tive essa visão pela manhã agora à noite também Deus me deu a visão de um grande de um grande exército um grande exército pessoas guardadas mesmo como se fosse para uma guerra aí Deus falou assim para mim olha eu estou fazendo a seleção olha só mesmo Deus falou assim eu estou fazendo a seleção todo mundo está com a roupa igual mas nem todo mundo está aprovado algumas pessoas estão achando estão aprovadas estão com a mesma roupa estão no mesmo mover estão ouvindo a mesma palavra mas algumas pessoas estão reprovadas já estão com a armadura até estão com a roupa mesmo de luta mas não farão parte da luta pensam que vão fazer parte da luta estão reprovadas pessoas eu vi inclusive um flecha no peito assim eu ainda não posso revelar senão falaria agora para você quem é eu sei quem é mas não é o tempo de Deus de ser revelado mas pessoas com flecha gravadas já no peito e não tem mais jeito pessoas rejeitadas e vão ser arrancadas daqui na hora certa no tempo de Deus mas Deus é o tempo de essa pessoa saca e ela se arrave mais ainda achando que está tudo bem com ela ela está no meio do couro recebendo a mesma palavra usando as mesmas armas e nós usamos e é a bíblia a palavra de Deus mas são pessoas reprovadas e no tempo certo Deus vai arrancar uma raiz de tudo amém então é isso eu tenho a palavra da palavra de Deus nessa noite eu tenho a palavra de Deus que é que é eu tenho a palavra de Deus